Gente, a Meio Norte nasceu piauiense, por anos consolidou sua posição no Piauí para depois ousar e buscar voos maiores, tornando-se uma das maiores emissoras regionais do país. Mas mesmo conversando com outros públicos, nunca esquecemos nosso quintal, nossas origens e a forma como a audiência local responde a nossa programação. E a prova disso, uma pesquisa feita pelo Instituto Amostragem em junho de 2023 mostrou que mesmo disputando com emissoras nacionais, estamos entre as preferidas no gosto popular. Que delícia, gente! E isso só faz sentido, como eu falei para vocês no início do programa, porque são vocês as nossas grandes estrelas. E é para vocês que a gente faz uma programação muito especial. E a gente vai conferir um pouquinho mais agora com ele, repórter Hélder Felipe. Meio Norte Olá, bom dia, amigos da Rede Meio Norte, sejam todos bem-vindos. Eu conto com você que está aí do outro lado da telinha, vem fazer esse programa comigo, vem participar. Aqui você vai encontrar a receita de tirar o folho. Hoje não é TBT, é ao vivo, é tudo aqui ao vivo e a cores. Chegou a hora do quadro que todo mundo assiste. Quando a pergunta é que emissora de TV tem a cara do Piauí, o público nos coloca em segundo lugar, atrás apenas da Rede Globo, uma das maiores emissoras do planeta. Para você ter ideia, a Meio Norte consegue hoje ter programas de destaque na audiência nos três turnos da programação ao vivo, de segunda a sexta. Nas manhãs, com Voz do Povo, Bom Dia Meio Norte, Revista Meio Norte, Ronda do Povão e Ronda Nacional. Um bom exemplo é o Ronda Local, um dos programas mais antigos da emissora, que mesmo com mais de duas décadas no ar, ainda consegue se reinventar e mandar bem na audiência. O resultado do sucesso é que a gente não tem filtro na garganta, não tem peneira, a gente fala com o coração e o povo que é 80, 90% da população está dentro, receptiva a esses valores. Avançando para a próxima partitura. Nós somos autênticos em um mundo onde as pessoas são tão artificiais. Um programa de TV onde as pessoas são de verdade, com todas as suas incoerências, não poderia ter outro resultado. No turno da tarde, temos o Agora, Programa da Tarde e Chega Mais. E aí, temos outro bom exemplo, com o informativo e irreverente Jogo do Poder. O quadro se transformou na maior referência televisiva, não só para os políticos, mas para quem gosta do assunto. Não tem como pensar em bastidores da política sem parar para ouvir essa turma. Você vê um programa com a base na política, que não é o tema mais popular, ocupando a segunda audiência e ocupando a preferência na área que se destina, que é exatamente a política, só nos traz alegria, satisfação e recompensa de um trabalho pesado e que agrada a um público segmentado que está todo com a gente, ainda bem. Vamos lá, começando mais o MN 40 Graus. Preferência popular que segue pela tarde e entra no turno da noite também em alta, com o MN 40 Graus e o Ciência Política, além da nossa faixa nobre. E o público noturno nos dá outro grande desempenho como exemplo, com o MN 40 Graus. E olha que estamos falando de um dos caçulas da MN, um programa que já alcança números expressivos de audiência, com apenas três anos no ar. Eu fiquei muito feliz porque a gente trabalha exatamente para isso, né? Matando um leão todo santo dia aqui no programa. E eu acho que eu tenho esse sucesso aí, não é por mim, principalmente pelo telespectador. Segundo lugar em audiência, quem diz isso não sou eu, é o povo que está assistindo, é a pesquisa. Eu só tenho a agradecer. E se engana quem pensa que o público só está com a gente na hora de ligar a TV. Além de telespectadores, temos fiéis ouvintes. E aí, é goleada. As três rádios mais ouvidas do Piauí são do Grupo Meio Norte. Não é à toa que a Rádio Meio Norte FM é conhecida como a Rádio Número 1. Ela é líder absoluta em audiência, com mais de 30% dos ouvintes ligados. A segunda colocada é a Cocais FM, com seu repertório refinado e os clássicos da música internacional. E a terceira posição fica com a nossa rádio puramente jornalística, a Rádio Jornal Meio Norte, que traz notícias do Brasil e do mundo durante todo o dia. A Rádio Boa FM é a sexta colocada no geral, mas é a preferida no seu segmento, sendo a mais ouvida entre os jovens, com uma programação descolada e recentemente renovada. No geral, nossas rádios alcançam a incrível marca de 70% da preferência popular. As rádios do Grupo Meio Norte, ela veio para atingir todos os públicos. Então, dessa forma, o Grupo Meio Norte atende todos os públicos numa só esfera. Já que a gente é cross-mídia, nada melhor do que ter várias rádios para atender a todos os públicos e a todos os segmentos. Se é ler o que você quer, vem com a gente, que o Jornal Meio Norte continua sendo o preferido dos leitores, com quase o triplo do segundo colocado na preferência do piauiense. Ele só evolui com o tempo, inovando, sem perder a credibilidade que o transformou em um dos veículos de comunicação mais respeitados do Piauí. Esse potencial do Grupo Meio Norte se faz necessário também para essa predominância do Jornal Meio Norte. Então, acho que é um reflexo de todos os meios. A gente tem muito zelo naquilo que a gente faz. A gente sempre está buscando se atualizar, mesmo sendo ainda uma mídia impresso. E isso reflete nos números. Para quem opta pela leitura online, o Portal Meio Norte não deixa margem para dúvida. De acordo com o Google Analytics, ele possui sete vezes mais acesso que o segundo colocado. Só nos últimos três meses foram mais de 66 milhões de visualizações. Isso é esforço de toda uma equipe que trabalha para levar o conteúdo de qualidade, o conteúdo em primeira mão, um conteúdo autoral, não ser só aquela história de copia e cola. E é ser um site agregador, que a pessoa que gosta de política, ela encontra o seu conteúdo. Quem gosta de famoso, encontra o seu conteúdo. Quem gosta de policial, encontra o seu conteúdo, horóscopo, enfim. No mundo online, além do Portal, avançamos também nas redes sociais. Uma nova equipe nos aproximou ainda mais do universo digital. E a Meio Norte entrou de vez na era dos likes. Hoje a nossa equipe de mídia social está muito boa, uma equipe bem informada. E a gente acredita que com as mídias sociais a gente consegue abranger mais ainda. Então as pessoas às vezes veem um post do Instagram, do Instagram, entra dentro da televisão, vai para o portal e ali ela conhece a Meio Norte e não sai mais, né? Porque a gente sabe que é maravilhoso. Então a gente tem pegado muito uma galera jovem também, que é uma galera que é um pouco mais difícil de assistir a televisão, tanto no TikTok, que a gente também está muito forte no TikTok, e no Instagram, de novo, trazendo aquela galera do Instagram, do TikTok, para dentro da telinha. Toda essa afinidade entre os veículos da Meio Norte e quem consome o conteúdo gera a satisfação de todos os envolvidos no processo. Principalmente para a empresa que associa sua marca, a quem tem tanta intimidade com o consumidor. A empresária Marinaldo Oliveira já aposta nesta parceria há mais de 10 anos. E pergunta se ela quer parar. Essa parceria eu já tenho há mais de 10 anos em vários segmentos, porque eu vou atrás de todo tipo de segmento de cliente, do A a Z. E eu sou muito movida a resultado positivo. Eu não fico aonde não me dá um resultado positivo. Então eu estou sempre procurando feedback, de analisar o que está acontecendo. Chegou, falou que viu uma oferta, aonde? Qual for o programa? Para poder eu fazer um termômetro de resultados e tipos de clientes. A dona Rosa Moura, telespectadora assídua da Rede Meio Norte, não entende de mercado, de publicidade, nem nada do tipo. O que ela sabe é que canal buscar quando chega em casa todo dia ao ligar a TV. Eu gosto de toda a programação, né? Gosto do Paulo Brito, Gerson Vasconcelos, Carlinha. E vai o dia todo, até a hora de ver a som na noite, eu dou assistindo ao meu norte. E não foi só a dona Rosa Moura, do Piauí, que se habituou a ligar a TV na Meio Norte. O processo de regionalização, iniciado há mais de 10 anos, nos aproximou de fãs e admiradores em vários cantos do país. Hoje, a Meio Norte chega ao público em TV a sete estados. Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima e Acre. Além de poder ser assistida em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através de plataformas como a Sul TV e pela Parabólica, na banda KU. Esses novos telespectadores se multiplicam a cada dia. Olá, sou Verônica Fontoura, aqui de Porto Nacional, Tocantins. Aqui nós acompanhamos a Rede Meio Norte, através da TVN. Olá, meu nome é Ana Medrada, eu sou aqui do município de Caracaraí, estado de Roraima. Estou sempre acompanhando as programações da Rede Meio Norte. O meu nome é Denis Lopes, eu falo de Imperatriz no Maranhão. Eu sou fã da TV Meio Norte. Aqui sou eu, Carlos Piar, Porto Nacional, Tocantins. Nós assistimos aqui a Meio Norte, através da TVN. Eu me chamo Nayara e moro no interior do estado de Roraima, numa cidade chamada Caracaraí. Gente, eu estou sempre ligado na Rede TV Meio Norte. Sou Valdivino Paulo, estou sempre ligado na Rede Meio Norte, através do canal 21.1. A pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, um dos mais conceituados do estado, mostra algo que o piauiense já sabe, mas que nunca é demais reafirmar. Que a Meio Norte ampliou a sua abrangência, sem perder a química com o nosso povo. A pesquisa que a gente está comentando, a pesquisa sobre hábito, ela contemplou as mídias do sistema Meio Norte. Não só TV, rádio, jornal, jornal impresso. A televisão, ela se destaca mais como uma emissora que a gente pergunta lá, qual é a emissora que tem a cara do piauí. Então, já que ela tem uma programação voltada para o público piauiense, ela não é nem ligada a nenhuma rede, ela se destaca mais nesse sentido de ser uma emissora que tem a cara do piauí, profissionalismo do piauí. A Meio Norte cresceu, se modernizou e buscou novos públicos. E segue como a escolha popular, seja do telespectador, do ouvinte, do leitor ou do internauta. Em todas as plataformas e de todas as formas, a Meio Norte chega ao piauiense. E mesmo ganhando o mundo, a gente ainda é muito daqui. Ter a cara do piauí e ser a segunda emissora mais citada por ter essa relevância é muito importante para nós. É tão importante quanto, por exemplo, ter quatro rádios cada uma no seu segmento e essas quatro rádios somadas terem mais de 70% da preferência. E felizes também com o resultado do nosso jornal Meio Norte, que vem sempre aí com um bom posicionamento. Então, esse cross-mídia Meio Norte, que consegue aí ter a assinatura das nossas redes sociais, que tem grande relevância também no meio social, demonstra o quanto o grupo Meio Norte Comunicação, com a sua regionalização, cresce a cada dia. Acredite no estudo, acredite no trabalho, acredite no amor. Fico emocionada, viu, gente, de ver aí esse sucesso da Rede Meio Norte, eu que faço parte da TV há quase duas décadas, né, Cleitinho? Você já passou de duas décadas? Vou fazer 28. Você vai fazer 28? Gente, ele vai chegar em três décadas. O Cleiton, 28 anos. Eu já estou aqui há quase duas décadas fazendo parte dessa emissora. Gente, a Meio Norte, a Rede Meio Norte de Comunicação, é a única emissora que eu trabalhei em toda a minha vida. Comecei aqui como assistente de produção, sempre falando para vocês que nós não precisamos passar à frente das coisas, porque tudo tem o seu tempo e a Rede Meio Norte, ela traz isso para a gente. Nós começamos estagiando aqui dentro e ela valoriza os profissionais que trabalham aqui. Aqui tem um time forte de grandes profissionais que já estão aqui há muitos e muitos e muitos anos. É esse respeito, é esse calor humano, é essa felicidade que a gente sente agora de mostrar para vocês aí que estamos com a audiência lembrada por vocês, porque estamos com vocês todos os dias. Mandar um beijo aí para a Dona Rosa, que foi uma das entrevistadas, que falou que me assiste aqui no programa, lembrou aí o meu nome. Fico muito feliz de ver esse carinho de vocês e ver a forma como vocês me chamam, a Carlinha, saber que eu estou na casa de vocês todos os dias, fazendo televisão com muito amor, porque aqui é essa essência da Rede Meio Norte que faz a gente ser o que a gente é. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de todas e todos vocês. E olha...